Olá! Hoje vamos te ensinar como gerenciar o seu canal do YouTube com o YouTube Studio. O YouTube Studio é um aplicativo próprio do YouTube para gerenciar o seu canal e analisar o crescimento dele, sendo muito importante para você que tem o seu canal. Lembrando que ele está disponível para baixar na loja de aplicativos do seu celular. Após ter instalado o aplicativo, abra ele e verifique se está logado com a conta do seu canal. Na tela inicial, terá disponível várias ferramentas para você usar, como painel, conteúdo, analytics, comentários e playlists. O painel é onde mostra de forma resumida o estado do seu canal, como por exemplo, comentários, desempenho do seu último vídeo publicado e crescimento atual das visualizações, inscrições e tempo gasto das pessoas que estão assistindo seus vídeos. Na aba conteúdo, você pode verificar como está o crescimento de cada um dos seus vídeos, shorts ou lives, sendo possível editar algum vídeo em detalhes específicos dele e colocar thumbnails para cada um deles. Inclusive, ensinamos como você pode criar suas thumbnails pelo celular. O link do vídeo estará disponível na descrição. Na aba analytics, você pode verificar de forma geral e detalhada o crescimento do seu canal e como o público está reagindo aos seus vídeos, sendo possível também ver detalhes e informações do seu público, além de verificar que tipo de vídeos eles mais consomem. Comentários e playlists são duas ferramentas onde você pode ver todos os comentários publicados em seus vídeos e playlists criadas por você. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. E caso queira conhecer como criar thumbnails pelo celular, clica nesse vídeo. Tchau!